Salve, salve raparigagem, tudo bem com vocês? Obrigado por mais um vídeo de Epic Sale aqui pro canal E finalmente, meus queridos, finalmente eu consegui terminar a especialização da menina Helga Olha, eu falo pra vocês que não é tão demorado assim não, tá? Por mais que a gente tenha essa parte aqui que é obter prova de coragem E normalmente a gente só arruma prova de coragem fazendo... Fazendo missão urgente Só que eu descobri uma paradinha aqui que ajuda bastante, cara A gente ia conseguir essa paradinha que eu não sabia, até porque eu não fazia Que é... boss de guilda Boss de guilda, se eu não me engano, vem até umas... acho que é seis vezes por semana E dá pra fazer duas vezes por dia Cada ida que a gente faz, a gente ganha uma prova de coragem Ou seja, nesses três dias que fica aberto Aqui tem um intervalo do que quando ele fica aberto Nesses três dias, a gente consegue pegar seis Então já é uma ajuda Deixa eu até... doar pra guilda E outra Vamos lá... vamos lá que completar isso aqui Ah, pra vocês aqui, ó Isso aqui Eliminar esses... devotos da igreja Eu fiz no mapa 10-5 Por que tu não fez em labirinto, tio? Não é mais rápido? É Só que... A quantidade de vezes que eu vou em labirinto Vai ser muito menor do que eu vou em missões E indo mais missões Mais chances de aparecer... De aparecer missão urgente Ah, tio, por que tu não fez missão urgente fazendo evento? Porque eu já fiz tudo nessa primeira parte do evento Então, pra mim ficar gastando energia ali Seria... sabe? Gastar, desperdiçar energia ali na missão Porque eu vou ganhar o craft Mas eu não vou ter com o que gastar Porque eu já peguei tudo Então, eu fui em missão normal Nesse intuito, beleza? Mas, fazendo no labirinto é mais fácil É o mesmo que você usa pra poder fazer o Axel E fazer o açougueiro Lá, o de fogo Mas, sem enrolação Vambora O pessoal quer ver isso aqui, ó Pá Vambora Ler a historinha aqui Quero saber o que aconteceu com a menina na Helga É estranho pro número dessas pessoas que estão crescendo muito Se forem espíritos aliviados da igreja de Erelia A era da Erelia chegou ao fim Nós recebemos a salvação do caos Seja como for O Axel é o líder deles, né? O jogamento precipitado Não se esqueça Precisa pegar a doutrina do caos E botaria de ser o nosso poder Pra destruir a deusa Hum O Axel é o nosso poder E E Não chama criança de pirralha que é ruim Ó o herói chegando O verso Mág O Vamos lá. 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 Então tá legal, se inscreve aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu vou responder o mais breve possível. Tchau, daqui a pouco por aqui. Valeu, falou e um abraço. Fui.